Os Máscara lançaram este ano o EP Reciclagem, Sangue Fresco e outras relíquias. E agora preparam-se para lançar o seu primeiro álbum. Vamos falar com o Nelson Correia e o Paulo Antunes. Bem-vindos. João, estás bom? Muito bem-vindos, fiquem à vontade. Pessoal, vocês nasceram em 2007, ali, em Almada. Eu fui em 79. Em 79? Ah, bem parecia. Pois, vocês já são grandidos e de barba. Não, mas vocês já existem há alguns anos. Esse é agora o vosso primeiro EP, que saiu este ano. O que é que aconteceu aí neste período ali entre 2007 e 2012, até agora o lançamento? Uma fase muito conturbada. Especialmente porque houve várias mutações em termos físicos, muito respeito aos elementos das bandas. Isto ter bandas não é fácil, como tu deves calcular. Entra, sai, elementos. Isto é sempre muito difícil, às vezes, restabelecermos dessas intempéries. E demora o seu tempo, até que chegou uma altura em que conseguimos vir-me estabilizar. Agora ficaram coentos e deixaram aquela altura. Sim, o suficiente para poder... Então, legal. Quando eu estava a ler a informação sobre vocês, muitas das bandas que vêm aqui têm esta particularidade de serem Almada, Margin Sul, Barreiro, Margin Sul toda. Há ali uma cena criativa de música? Os vossos amigos, desde puto, vocês tocavam música, ou os vossos amigos tinham uma banda. De onde é que surge essa cena musical toda que vem daquele lado? Realmente é verdade. De onde é que ela surge ou de onde deixa de surgir? Às vezes a gente a conversar, tipo, a dizermos, basta sair de casa, dar um pontapé numa pedra e isso é uma banda Almada. É um bocado assim. Mas é que há mesmo muitas bandas, e tem uma particularidade gira, é que não são todas de rock, não são todas de heavy metal, não são todas de hip-hop. Há uma grande variedade. Fica de hip-hop. Tudo mesmo, é muito fixe. Tudo e mais alguma coisa. Vocês, por exemplo, de certeza, quando eram mais novos, assistiam a montes de concertos ali na vossa zona? Foi uma cena que os influenciou para terem uma banda também? Ajuda. Sim, no meu caso não. No meu caso acho que foi mais os amigos, uma alta amiga, sempre tocou, os mais ventos tecavam e acabas por ir um bocado atrás. E os concertos uns dos outros? Apesar de apoiar, não sei o quê. Acontece sempre. E é assim que a música aparece. Bem, entretanto, falando agora do vosso álbum, tem um nome bastante curioso, Reciclagem, Sangue Fresco e de Outras Relíquias. É isto que está aqui? É um caso bicudo. É um caso muito bicudo. Não, isso acaba por traduzir mais ou menos estes cinco anos, em que fazem-se muitos temas, põem-se de parte de outros temas. Reciclagem. Reciclagem, exato. As outras relíquias têm a ver com temas que nos acompanham exatamente desde a formação, quase desde os primeiros ensaios da banda, que foram evoluindo. Ao longo de cinco anos tiveram o seu processo de evolução, foram amadurecendo e acabaram por também comparecer nesse EP. Vocês sempre tocaram português? Sim. Desde o princípio? Sim, sim, sim. Isso é uma opção que... Isso é uma opção ou é uma coisa que acontece quase intuitivamente? Sim, é mais intuitivo do que uma opção. Ou ponderaram... Fazia sentido. Também fazia sentido. É verdade que na nossa formação musical vai a formação não académica. Sim. Ouvimos muita música anglo-saxónica e isso realmente faz parte. Mas não deixamos também ter as nossas referências em português. E por que não basearmos nessas mesmas referências? Até porque em 2007 não era assim tão habitual tu vês tantas bandas a fazer a música em português. Mas ainda é uma coisa que está muito mais em voga. Felizmente mesmo. Felizmente. Mas na altura não tanto. E por acaso ou não nós... Aliás, na altura provavelmente até havia mais bandas a cantar em inglês. A cantar em inglês. A cantar em inglês. A cantar em português. A cantar em português. Excepe o hip-hop, porque o hip-hop sempre teve aquele importante mesmo. Sim. O português e o português. E pronto. E há que lhes dar mérito por causa disso. Claro. Eu acho isso muito fixe. É que isso normalmente parece... Não quero dizer assim tanto, na verdade. Às vezes um artista pode só sentir-se mais confortável a cantar em português do que em inglês. Pode não ter um background tão pesado como isto é a minha língua e essas cenas todas. Mas, Cono, eu acho que já é difícil furar cá com a nossa língua. Quanto mais furar lá com a língua deles. Sim, quando se canta em inglês há sempre essa cena de tentar ir lá fora. É uma ilusão. Eu acho que é uma ilusão. Eu acho que é uma ilusão diferente. As pessoas são livres de... Se bem que também podes fazer música em inglês... Para cá. Para cá. Para cá. Exatamente. Exatamente. Olha, vocês têm dado concertos por aí. Andaram pelas FNAKs, Musicbox, Semanas Académicas. Entretanto, já estão a preparar um novo álbum. Em que fase é que estamos de preparação? Estamos na pré-produção do álbum, portanto, em janeiro estamos em estúdio, vamos gravá-lo abaixo do Algarve, aos estúdios Zip Mix, numa primeira fase vamos começar a gravar baterias e depois vamos acabar por fazer um bocadinho o resto por casa, não é? Já tens músicas escritas, já tens um draft... Sim, eu ia dizer precisamente que não está numa fase embrionária, está, quer dizer... O processo de gravação, não é? Diz respeito ao processo de gravação e captação, isso está numa fase... O de criação já está... O de criação já está praticamente todo para um, tirando um pormenor ao outro, de resto está tudo fixe. Ok, pessoal, olha, tenho que vos agradecer. Passem na página do Facebook destes senhores os Máscara, sem A, não Máscara, força, 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 força. E www.mascara.pp, também, além do Facebook. Vale a pena passar por lá, ver o que é que eles andam a fazer e entretanto, mais concertos que de certeza vão aparecer por aí. Temos um tema para vos mostrar, dos grandes Máscara Conversor, só para vocês. A imagem viva, diluída, espalhada na multidão. Viva, diluída, espalhada na multidão. E um só risco, desalinhada tensão. A porção de força É algo de tão menor Sentir amargo, espelhado O conversor de alma em papel A tua tinta transformou-se Disfarce, cobriendo a pele Calada grita, o único grito Bastante para me ver nele A porção de força É algo de tão menor Sentir amargo, espelhado Conversor de alma em papel A porção de força Comissor de alma em papel Comissor de alma em papel Comissor de alma em papel De alma em papel E em papel Comissor de alma em papel